Oi, tudo bem com você? Eu espero sinceramente que sim, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez o vídeo é sobre cuidados com o cabelo. Eu tinha feito recentemente relaxamento, né? Eu até que eu enxerguei relaxamento no meu cabelo. Meu cabelo tinha ficado um pouco áspero, ressecado, porque por mais que a gente lave no salão, ainda não sai a química totalmente, né? O resíduo. Então eu resolvi cuidar dele e, claro, compartilhar com vocês os meus cuidados. Obrigada por você ter clicado aqui pra assistir esse vídeo, viu? Você que é meu inscrito aqui, ó, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito. Você que não é, ó, um beijo pra você também, que Deus te abençoe. Mas se inscreva aqui, ative as notificações, não se esqueçam de curtir o vídeo e me acompanhar também lá no Instagram, onde eu posto diariamente os cuidados que eu tenho com o meu cabelo. Então, como eu falei pra vocês, eu tinha acabado de fazer química, então os cuidados de hoje é os cuidados pós-química, né? Uma hidratação que eu fiz, uma reconstrução, na verdade, pós-química. E não necessariamente você pode fazer, deve fazer ela, né? Só quando você tiver acabado de fazer uma química, você pode fazer quando você quiser. Lembrando que reconstrução é super importante de ser feita, tá? Assim como todas as etapas, a hidratação e a nutrição. A reconstrução também é importante, deve ser feita a cada 15 dias ou de acordo aí com as necessidades do seu cabelo. Importante aí pra fortalecer os fios, devolver as proteínas, né? Restaurar a fibra, porque quando a gente faz química, nossos fios sofrem, né? Agressão e tudo mais, então a gente deve cuidar deles o pós-química. Então agora eu vou compartilhar com vocês tudo que eu fiz, o que eu usei. Você vai acompanhar agora. Gente, então vamos começar a cuidar. Primeira coisa que eu vou passar é o pré-pull. E eu vou usar esse daqui, que recentemente eu postei um vídeo aqui no canal, ensinando todos os produtos que eu usei pra fazer esse pré-pull. Vou deixar linkado aqui em cima, tá bom? Então eu vou começar aplicando ele aqui nas pontas, tá? Pré-pull, pra quem não sabe, mas eu acredito que já todo mundo já saiba. Se você não sabe, tem um vídeo aqui no meu canal também, ensinando sobre o que é pré-pull, como fazer, o que você pode usar. Mas ele serve pra não deixar as pontas do cabelo ressecada e também proteger os fios, né? Das possíveis agressões aí do shampoo. Então eu tô passando aqui só nas pontas. Eu dou uma boa enluvada. E segue lá no Instagram, tá? Pra você ver as dicas que eu dou lá diariamente de cuidados com o cabelo. Ok? Tudo mais. Meu cabelo, ele tá um pouquinho áspero, porque ele tá com química, né? Passei esse pré-pull. Vou deixar ele agir aqui por 15 minutos. Vou lavar. E aí quando eu vier fazer já o tratamento, a reconstrução, eu vou vir aqui compartilhar com vocês. Gente, aí já lavei o cabelo, ó. Tá todo aqui lavadinho, cheirosinho. E agora eu vou vir aplicando a queratina líquida, tá? Vou espirrar aqui por todo o comprimento do cabelo. Eu espirro meio por cima. Vou deixar de ir por 15 minutos. E depois vou vir aqui passar a máscara, fazer uma misturinha. Também vou compartilhar com vocês. Então vou deixar ela agir aqui por 15 minutos. Então, agora já se passaram os 15 minutos, eu vou começar a hidratar, né? Vou passar a máscara de reconstrução e eu vou usar essa máscara daqui, ó. Deixa eu chegar mais próximo. Essa é uma máscara de reconstrução capilar, tá? Da Forever East. Ela nutre também, né? Proporciona brilho, força, ajuda no crescimento. Então eu vou usar essa máscara. Vou usar também essa ampola daqui, ó. óleo de óleo de rícina, tá bom? Então eu vou usar essas duas daqui misturadas e vou aplicar no cabelo aqui agora. Em cima da queratina não enxaguei nem nada, tá? Então eu vou pegar aqui com a colher. Cuidado que essa colher tá quebrada. Vamos lá. Uma colher já é suficiente. E vou colocar também uma colher da ampolinha de rícina. Tudo misturadinho aqui, ó. Para fazer a aplicação, tá? Mexa por mexa, enlupando todo aquele processo. Bom, terminei agora aqui de passar, tá? Em todo o comprimento. E enluvei bastante. Vou prender aqui e deixar agir por 30 minutinhos. Depois eu vou. Condicionar, né? Enxaguar, condicionar. E aí na hora de finalizar eu venho aqui finalizar com vocês. Lembrando que você pode adaptar a receitinha usando os produtos que você tem na sua casa, tá? Não precisa necessariamente você seguir usar os produtos que eu usei. Essa misturinha é ótima. Eu gosto de fazer reconstrução, colocar algum óleo vegetal. Mas você usa o que for da sua preferência. Se quiser usar somente a queratina com a máscara, tá? Lembrando também que, como eu disse, eu acho interessante em toda reconstrução você usar uma máscara que seja para reconstruir, tá? Veja, se você tiver a queratina, já é legal a máscara de reconstrução. Com a queratina, se você não usar a queratina, não tiver, é legal que você use uma máscara de reconstrução, tá bom? E fala pra mim aqui nos comentários o que você gosta de usar quando você faz reconstrução, capilar. Já acabei, ó, de enxaguar. Passei o condicionador, tava desembaraçando aqui. E o meu cabelo já tá outro, gente. Tava bem áspero, né, por causa da química. Então ele já tá bem macio. Tá hidratado, né? A máscara ajuda a hidratar, reconstrução feita e agora eu vou finalizar ele, tá? E vou usar esse creme de pentear aqui da seda, ó. Vou usar ele. Eu gosto de usar bastante ele no meu cabelo, ele deixa o meu cabelo com volume, além de controlar o frizz, tá bom? Eu gosto muito dele também no dia seguinte. Então, vou finalizar aqui agora. Meninas, então, finalizei o cabelo, ó, dá uma viradinha aqui. Tá vendo? Eu sei que tem gente que gosta de ver quando ele já estiver seco. Então, mais tarde, quando ele secar, eu mostro aqui, faço um videozinho aqui mostrando como que ele ficou seco, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero também te ajudar com ele, que você possa reproduzir essa receitinha que dê, ó, super certo no seu cabelo, tá bom? Não se esqueça de curtir o vídeo, tá bom? E você que não é inscrito, se inscreva, porque eu quero te encontrar aqui nos próximos vídeos.